Tá bombando, yeah, yeah, tá bombando Quero ser feliz também, imaginando a quebra de nova, tendo é na corola dos novo evo Eu quero que agora tô mairoque, eu quero que agora... Eu quero que agora tô mairoque. Eu quero que agora tô mairoque, eu quero que agora tô mairoque. Porque eu não entendi, eu vou dizer como é que é, aqui não tem mole, nem pra DR. Eu quero que agora tô mairoque, eu quero que agora tô mairoque. Eu quero que agora tô mairoque, eu quero que agora tô mairoque. Eu quero que agora tô mairoque.